Bora meu povo, beleza? Seguinte, tô fazendo um vídeo aqui meio diferente, agora é quarta-feira pela manhã e eu tô fazendo vídeo no carro, tava indo pra academia agora e sei lá cara, eu tava trocando ideia com meus alunos do Premierly e eu senti a necessidade de fazer esse vídeo trocando ideia com vocês aqui agora do YouTube. Cara, eu tenho uma teoria, desde sempre na verdade, que os iguais se atraem, tá? Então, eu já fiz reality show, já fiz muito projeto na minha vida que eu pude observar o comportamento das pessoas, tá ligado? E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de observar como as pessoas se compobem, desde moleque eu sou desse jeito. E uma coisa que eu sempre observei é que os fracassados, eles se abraçam, tá ligado? Eles se juntam e gostam de sentir que existe alguém tão fodido na vida quanto ele, entendeu? E isso, obviamente, faz com que o cara se sinta um pouco menos pior com a vida e com as decisões, com as coisas que ele faz no dia a dia dele, tá? Por que eu tô falando isso? Desde quando aconteceu a parada da MFF, semana passada, eu tô vendo muita gente na internet, primeiro, grupos de pessoas que estão comemorando isso, achando, tipo assim, super legal, super bacana, tá ligado? Segundo, outro grupo de pessoas que não estão comemorando, mas tá, tipo assim, Ah, é tudo fraude, eu sempre avisei isso, não sei o que, e tal, tal, tal. Eu falei assim, cara, eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Quem são essas pessoas? Por que elas estão agindo dessa forma? E aí eu comecei a ver o histórico de algumas delas. E são pessoas que comentam no meu canal no YouTube, participam de um fórum no Discord, Telegram, etc. E eu parei realmente dois dias pra fazer isso. Comecei a observar. E eu vou resumir pra vocês aqui uma coisa, cara, que presta muito atenção no que eu vou te falar. Essas pessoas, em 98% das vezes, são pessoas que tentaram várias vezes fazer o teste das mesmas proprietárias e não passaram. E aí qual que é a desculpa que elas estão colocando agora? Ah, mas é porque tinha um software lá que aí me tirava no preço pior e tal. Cara, abrindo parêntese nisso, tá? A gente teve esse ano 750 alunos aprovado em mesa. Do 750 eu vou, acho que, cara, sinceramente eu não tenho esse dado, mas eu vou chutar aqui 200 ou 250 foram na MFF. Por que foi na MFF? Já vou abrir outro parêntese aqui, um parêntese e outro parêntese, muito diverso. Por que foi na MFF? Você pega o site chamado Trustpilot, é um site que posso colocar aqui na descrição, de avaliação, tá? Então é um site que as pessoas vão lá e usam a mesa proprietária e avaliam. Ó, essa mesa aqui é boa por isso e isso, vou dar 5 estrelas. Ó, essa mesa aqui, ela não é tão legal, vou dar 2 estrelas por isso e isso, tá? E esse é o motivo da maioria das pessoas, não só meus alunos, mas do Brasil, do mundo inteiro, usar a MFF. Porque eles eram a mesa mais bem ranqueada nesse tópico. Inclusive, eles eram, o número de avaliação dele, cara, eram 3 vezes mais da segunda colocada. Então eles tinham, sei lá, 16 mil avaliações, a média de 4.8, se eu não me engano. E agora, agora não, né? E o segundo colocado tinha, tipo assim, 4 mil avaliações, 5 mil, tá ligado? Então eles eram 3 vezes mais e era por isso que a gente falava da MFF, assim também como falava da FTMO e da TFT. Já vou também deixar um aviso. Rafael, qual é a mesa que você está indicando? Qual é a mesa que você agora recomenda? Cara, a gente sempre recomendou as mesas baseado no Trust Pilot, tá? Primeiro era MFF, segunda TFT, terceira FTMO. Só que agora eu estou falando para o pessoal para pular a segunda colocada, que é a TFT. Por quê? Porque ela fica nos Estados Unidos, cara. Então essa regulamentação pode ser que bata na porta dele em qualquer momento. Então a FTMO fica na República Tcheca e está livre disso. Tem a quinta colocada também, que é a Five Years, 5% ERS. Vou colocar aqui na descrição também o PDF para vocês verem lá as mesas. Essa mesa, cara, é bem legal porque ela tem uns planos de carreira muito foda. Um dos planos dela, quando você chega a 300 mil dólares de conta, você ganha um salário de 4 mil dólares por mês, tá? Então, assim, é sensacional. Essa mesa também, ela já existe desde 2016, igual a FTMO, que existe desde 2014. De todas as mesas que estão no ranking aí, elas são as mais antigas, tá ligado? Então, assim, são mesas que até o momento são, enfim, confiáveis. Eu acredito que não possa dar nenhum B.O. dela. E, Rafael, por que você resolveu fazer esse vídeo? Cara, me mandaram um vídeo de um cara aí, mano, que eu até conheço ele, inclusive. O cara fala de mesas proprietárias, sem conhecimento nenhum. Ele falando, inclusive, que toda mesa é skunk, que toda mesa vai acabar. Cara, vamos começar do seguinte. Primeiro, mesa proprietária existe desde 1976, de forma oficial nos Estados Unidos. De forma não oficial, existe antes. Porque a partir do momento que um investidor grande pega o dinheiro dele, coloca para duas, três pessoas operarem, isso já é uma mesa proprietária. Inclusive, a primeira mesa que eu operei na minha vida foi dessa forma, tá? Não era uma mesa oficial, com site de teste e tal. Era três caras que tinham muita grana e contrataram seis, sete traders para operar o dinheiro deles. Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo no mercado, em 2015. Então, pessoas que não têm o mínimo conhecimento. Esse cara específico, cara, quando me mandou o vídeo dele, eu me surpreendi. Porque, por exemplo, é um cara que veio de opções binárias até outro dia, vendia robô de OB, vendia só porcaria. Você vai no canal ali do, acho que é o Japa Rico, que é um cara que só faz vídeo de polêmica e tal. O cara tem dois ou três ou quatro vídeos lá, tá ligado? De que ele, tipo assim, pegou o dinheiro das pessoas para operar, quebrou. Mano, tipo assim, é uma pessoa, particularmente, que a moral que esse cara tem de falar em golpe é mil, porque ele entende. Você acha que eu ia falar o contrário, né? Não. O cara que fala do golpe, mano, e ele conhece bem o golpe, tem toda a prioridade, ele é um golpista, porque ele já sabe como é que faz a parada. Então, ele sabe todos os meios, eu venho um caminhão aqui raspando no carro. Ai, 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 ai. Então, o que eu quero falar, galera, é o seguinte, eu não quero ficar também apontando o dedo, porque eu não sou disso, cara. Meu lance é trabalho. Existem dois grupos de pessoas que estão bem divididas nesse momento. pessoas que nunca passaram em mesa proprietária, que estão colocando agora toda a polêmica da MFF, toda a maracutaia que descobriram lá dentro, como um empecilho de que ele não sacou por causa disso, de que ele não conseguiu aprovar por causa disso, sendo que alunos nossos, como o Gerv Anderson, por exemplo, comprou uma casa, o cara comprou uma casa, e ele era trader da MFF, e vários outros que sacaram 10, 15, 20 mil reais todos os meses. E, outro lado, a gente tem traders, cara, que perdeu a conta, como eu, eu tinha 600 mil dólares lá na MFF, perdi a conta, perdi assim, né, tá lá, congelado. Espero que volte, cara, eu acho difícil, mas enfim, vamos torcer, né, eu sou uma pessoa super positiva, então não vou ficar aqui, ah, acabou, já era. Não, cara, eu torço pra que volte, e que volte dentro da reglamentação e tal, mas vamos lá. Outro grupo de traders é os caras, mano, que correm atrás da parada, que já procuram outro teste, por exemplo, o pessoal do Premium, desde sexta-feira passada, mano, a galera tá só lá no Discord, ó, pessoal, essa mesa aqui, essa não sei o que e tal, tem cupom de desconto, tem não sei o que e tal, cara, vamos comprar aqui, não sei o que, vou passar no cartão, não sei o que, vamos pedir estorno lá da MFF, vários alunos pediram estorno, tá ligado, conseguiram do cartão de crédito, inclusive eu também pedi de um, porque eu tinha um teste que eu tinha acabado de pagar agora, pra aumentar minha conta, fazia 40 dias, mais ou menos, e consegui, quer dizer, consegui não, pedi, tô esperando, tá? Outra coisa, galera, teve um cara que comentou, eu não sou de responder essas coisas, mas enfim, teve um cara que comentou no vídeo meu falando o seguinte, ah, esses influenciadores aí que influenciaram a gente de entrar nessas mesas, deveriam pagar por isso, cara, primeiro, eu nunca recebi um real da MFF, nem de saque, porque eu tinha 25 mil dólares pra sacar lá e não saquei, eu decidi esperar pra poder sacar mais e acabei, me lasquei, comissão, cara, nunca saquei uma comissão da MFF de nada, de indicação, de afiliado, nada, nunca saquei um real, posso provar isso, e quem quiser, a gente entra na justiça, tá ligado, aí eu vou depois indiciar a pessoa, vou processar a pessoa contra calúnia e difamação e ela vai ter que me pagar, tá ligado, e vocês que acham que internet é terra sem lei, eu já tenho pessoas que eu já processei por motivos parecidos e ganhei todos os processos, tá ligado, porque se tem uma pessoa aqui na internet que nunca foi envolvida em nenhum tipo de polêmica, nunca pegou dinheiro de ninguém pra operar, nunca se juntou com corretora fraudulenta nada do tipo, é esse cara aqui, e eu bato no peito por conta disso, vários treles moram aqui em Alphaville e os caras não saem na rua, pessoas que talvez vocês conheçam, não saem na rua porque já fizeram parceria com corretora ruim, já pegou dinheiro de aluno e quebrou, e não podem sair pra um restaurante, tá ligado, eu tô aqui, tá ligado, então queria falar isso, o que mais, se tem algum recado pra falar? Galera, não sejam chorões, cara, não sejam chorões, tá ligado, vamos correr atrás de vocês, não fica, ai meu Deus, é porque eu tenho que colocar cumpre alguém, eu tenho que colocar cumpre não sei o que, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, Rafael, você influenciou as pessoas a entrarem em mesa? Não, cara, não influenciei não, eu influencio, entre em mesa proprietária, se você não entendeu, cara, eu vou falar aqui de novo, entre em mesa proprietária, se você ainda opera o seu próprio capital, você é burro, é burro, mês passado agora, semana passada, o Yuri, o Yuri, o Felipe ganhou a nossa promoção, em um mês o cara sacou 32 mil dólares, ou desculpa, 32 mil reais, ganhou o Mac, já chegou na casa dele o Mac e já postei no meu Insta, o segundo colocado foi o Cid, o Cid sacou 26 mil reais no mês, outros colocados sacaram 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil, 5 mil, 3 mil reais, e esse mês agora iniciou, vamos começar mais um período de campeonato, pessoal do Premium, quem sacou mais dinheiro, eu vou dar um Mac Mini pra pessoa, cara, e é isso, cara, é isso que é um trader consistente que ganha dinheiro, são traders consistentes, não só a mim, mas eles também, e que estão preocupados com isso, cara, não é produzir conteúdo lixo na internet, fazer polêmica pra clickbaits, olha só MFF, não, cara, a gente tá atrás de dinheiro, cara, não quero perder o tempo com essa merda, a mesa caiu, nunca mais volta, foda-se, cara, foda-se, eu tô em outra já, eu tô operando hoje, além das mesas que eu já opero, TFT, FTMO, eu tô fazendo mais 4 testes de 4 meses diferentes, cara, e como sempre mostra pra vocês tudo, e a gente tá correndo atrás, mano, porque o mundo gira, e é assim que funciona, tá ligado? Não adianta você ser um bebê chorão e ficar reclamando da vida o tempo inteiro, a concorrência você vem e te explode, tá ligado? Volta o que eu falei no início do vídeo, os fracassados sempre vão se juntar, os fracassados sempre vão ficar aqui, ó, ai, olha só, você não passou na mesa por conta disso, ai, olha só, tá vendo como eles são maus? Ah, teve outro que falou, ah, não existe mais anjos como antigamente, as pessoas são más. Cara, você tá no mercado financeiro, mercado de capitais, é o topo do topo do topo do capitalismo, tá ligado? Não existe almoço grátis, cara, não existe. Ah, a mesa dá dinheiro pra gente porque é bonzinho, não, cara, eles dão porque eles ganham dinheiro, eles ganham dinheiro com auto-performance, com o teste que você paga, principalmente com o teste das pessoas que pagam e não passam, cara. E essa é a realidade, não só da MFF, toda a mesa, cara, toda a mesa proprietária do mundo que já existiu vai ganhar dinheiro com os testes, obviamente, quem tem esse modelo de negócio, né? Tem, por exemplo, as mesas que eu conheci em Nova York, eu conheci três lá, as três, elas não têm modelo de teste, mas tem calção. Então, você é contratado, você vai lá, opera, por exemplo, e aí você coloca um calção de 50 mil dólares, 30 mil dólares, pra proteger pelo menos uma parte dos riscos que você pode causar pra eles, tá ligado? Eu, quando entrei na mesa em 2015, cara, não tinha teste, mas eu coloquei calção, na época foi 15, 10 mil reais, 10, eu fui 15, tá, por aí. E eu coloquei calção, tá ligado? E os caras foram devolver aos poucos, eu lembro que eles devolveram de 5 e 5, tá ligado? Até eu já tinha, tipo assim, super lucrados já, etc e tal, enfim. É isso, não chorem, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro porque, vou colocar o ranking aqui, você que opera seu próprio capital, você é burro, faça teste sim, mesa proprietária, escolhe um ano no ranking, hein, cara. A MFF era a primeira, caiu, beleza, a FTMO, pau, a israelense lá, 5%, pau, escolham mesas, cara, que vocês veem o que é bem avaliada e é isso, passem rápido, saquem o dinheiro, não deixem dinheiro na mesa e vão ganhando dinheiro, cara, e vai passar um ano, tá ligado? E vamos pegar um cenário aqui bem apocalíptico, que venham com a reglamentação e acabem com as mesas, isso não vai acontecer, mas enfim, acabem com as mesas proprietárias, cara, você vai estar aí sacando durante 6 meses, durante 1 ano, vai estar com o bolso cheio do dinheiro, tá ligado? O Yuri, o Yuri, né? Yuri, o Goiano, o cara sacou meio milhão esse ano, meio milhão de reais o cara sacou só de mesa proprietária e aí você na internet chorando. Eu vou te falar, cara, não existe grupo de traders no mundo que faça o que a gente faz no premium, não existe, não existe, é um desafio, tá? Então esse vídeo é uma resposta para as pessoas que falam merda e também que não falam e... peraí, tô gravando, peraí, é para as pessoas que falam bosta e quem não falam também e para encerrar o assunto, não vou mais gravar o vídeo desse assunto, a mesa agora da vez é a FTMU, é a de confiança, é que a gente vai estar operando por ela e também tem a The Next, né? A Fund The Next e se uma dessas mesas acontecer um bizil desse aí, cara, e DBO, não sei o que, foda-se, a gente vai para outra e é isso que é assim que é vida, tá ligado? Não é porque eu lembro dos brothers quebrou que as pessoas pararam de colocar dinheiro em banco e colocou dinheiro no colchão, tá ligado? Então virem homens ou mulheres, adultos e assumam as responsabilidades e saibam assumir os riscos que o mercado financeiro tem. E é isso, um beijo, vamos operar porque a operação do ouro agora foi linda, eu passei no chips também, tá? Um beijo. Hoje tem live 8 da noite, 7 quer dizer.